Olá, boa tarde. Vão ser apresentados pelo Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, novos equipamentos para os sistemas penitenciários estaduais. O anúncio vai ser feito aqui em Brasília durante a terceira reunião entre o Departamento Penitenciário Nacional e o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária. Quem está lá e tem os detalhes é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Esses equipamentos incluem esteiras de raio-x e detectores de metal e serão doados aos estados e ao Distrito Federal. O investimento total do governo federal é de 17 milhões de reais. Esses equipamentos são importantes para a segurança pública, porque atualmente o Brasil tem a quarta maior população carcerária. São mais de 600 mil pessoas nessa situação. Jaime. Obrigado, Priscila, pelas informações e nós voltamos a qualquer momento com mais detalhes ou com a transmissão ao vivo da divulgação desses novos equipamentos para o sistema penitenciário. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.